Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Boa noite, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos de Assassin's Creed Valhalla. Deixa eu abrir aqui o chat. E aí, Harry? Como que você tá? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Que bom, que bom. Tira do calor. Muito calor. Eu tô bem. Porque hoje tá complicado, viu? Haja calor. Você faz live, Harry? Agora eu tô tentando lembrar. Eu tenho memória meio curta, tá? Tive que ligar o ar. Tive que ligar o ar. Pois é, eu tô com o meu ventilador ligado aqui. Vou começar a fazer live na segunda. Boa, então, ó. Sigo aí, gente. Vai ter uma pessoa estreante. Quem puder dar essa força aí, essa moral, vou agradecer demais. Tive que ligar o ar. É, eu também tive que ligar aqui o... O ventilador... Espero que ele não esteja fazendo barulho na live. Espero mesmo de coração. porque não dá pra me desligar, senão eu morro. Acho que ninguém quer ver ninguém morrendo ao vivo na live, né? Ai, meu Deus. Hoje tá fogo, cara. Tá fogo. Tá demais. Beleza. Estamos na ilha de Sky. Hoje vou tentar terminar essa ilha. Pra gente poder voltar pra nossa história principal. Hum, tá tudo ok aqui. Águinha ok. Fechou. Vamos ver como que tá o mapa. Tá. Vamos ter que dar a volta aqui pra poder vir pra cá. E aí, ceguinho. Como que você tá, meu querido? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz. Eu dormi aí a TV tava ligado nesse conteúdo que eu disse que tocar. Putz, que melda. Eu vi que tá como o culpado, filha. Só vou ligar algumas vezes se o cego não me responder porque ele deve tá fazendo alguma coisa do trabalho dele. Que eu vi que tava lá como tipo o culpado não não me chame, sabe? Uma coisa assim. Beba, beba, aguinha. E trate gente que cada outro tá de matar. A culpa sua, esperei uma hora. Eu também esperei uma hora depois. Mentira, fiquei até as nove até agora esperando. Mas se puder, amanhã dominguinho você tá de boa, né? Domingo. Domingo é o dia que tá todo mundo de boa. Ah, depois quando eu tava dormindo. É, antes eu tava resolvendo o P.O. O seu P.O. grande aqui. Tive que resolver, né? E eu não tenho Discord no celular. Mas agora eu baixei. E não tive como avisar que tava sem o notebook. Mas o problema foi resolvido. Agora eu tenho Discord no celular pra... Pra avisar das emergências. E o notebook tá vivo. Domingo sempre é mais tranquilo. Verdade, né Harry? Não sei. Se lascar você. Mas eu sei que se tiver tranquilinho no domingo... Eu vou tá acordado a partir das dez, provavelmente. Aí eu vou no mercado. Então provavelmente... Depois do meio-dia... Deve tá mais tranquilo. Aí eu te liga pra dia do meio-dia. Ou quando eu chegar em casa depois do mercado. Mas acho que meio-dia eu acho que eu tô em casa já. Pode ser? Vou com a tixinha do saco até você me atender. Ah, tá tranquilo. Mas a culpa não foi minha. Eu esqueci e ainda deixei mensagem pra você. A hora que eu deixei mensagem foi a hora que eu só hibernei. Imagino. Olha aí, tudo caseiro no mercado. Claro. Se eu tiver comidinha em casa... Não sobrevivo. Ah, que eu já taquei já. Sai fora. Sem comida eu não sobrevivo. Ainda mais que eu falo... Vai acabar o suco. Eu não bebo refrigerante. Não bebo... Bebida alcoólica. Só bebo água e suco. Já compra. Pra nisso eu tô com fome. Ah, você vai ficar com a bobote comendo ou não, né? Não coloca senão eu vou ficar com fome. Não coloca senão eu vou ficar com fome. É de anos mal sem graça. Por quê? O que eu fiz? Pô, pode tá comendo toda a minha comida. Ai, caraca. Eu consegui adivinhar o que o cego ia fazer. Tá vendo, cego? Acho que tem uma mente sincronizada. Exceto na hora de ligar o discord. Olha, comendo e bebendo ainda. Transmimento de pensação. Boa, boa. Tá. E onde tá a chave dessa porcaria? Eu tenho chave? Deixa eu ver se eu tenho chave. Não. Ah, cara. Não quero voltar aqui depois. Pô, tá tão longe a chave assim. Vamos ver se tá aqui dentro. Às vezes tá aqui dentro. Não. Não. Tem nenhuma chave aqui. Então provavelmente tá em algum lugar do mapa. Mas este mês vai ser complicado. Eu recebi da Twitch. Recebi. E tudo que eu recebi eu gastei. De comprar um controle do PS4. O meu só faleceu. Puta merda. Mas você conseguiu olhar na Amazon. Geralmente na Amazon. Sempre tem promoção. E essa melda consumida. Eu acho que tava mais baratinho. Se eu não me engano. Mas que melda, né? Dá raiva quanto acontece esses imprevistos. Sim, promoção. 300 contos. Caraca. Mano. Não sei por que o controle do PS4 ainda é caro. Cê é louco, meu. Porque por esse preço ainda tá caro. Aqui do PS5. Tá 500 reais, né? Ou sem promoção nenhuma. Mas quando tem promoção. Geralmente chega perto dos 350. Pois é. Mas pelo menos é o original. Divide em 10. Ah, não. Tem que comprar o original, cara. Tem que comprar o original. Se comprar se aspirar tão aí. Esquece. Funciona uns tempinho. Depois para. Ou às vezes nem conecta. Aproveita que estamos aqui. Vamos fazer as missões que tem aqui. Aí depois a gente pega. Não. Me engano. A gente vai fazer as primeiras missões. Que tem essas coisas aqui. Pra gente completar essa ilha. Depois de fazer as missões principais da ilha. Porque eu acho. Que se a gente começar a fazer essa. Missão principal. A gente não vai conseguir. Fazer direito. As secundárias. E para consertar o meu. Era 160. Porque ia ter que trocar os dois. Analógica. Putz. E na boa. Me nego a usar o controle do God of War. Como assim? Porque tá mais barato. Do God of War. Não. Mas entre consertar. Por 160. E um controle novo. Por mais 150. Acho que vale a pena um novo mesmo. Porque às vezes você troca. E ainda. Ainda não. Funciona. 100%. O tempo todo. Ou uma hora. Vai voltar. Estragar de novo. Não. Ainda não. Vamos lá. Tá. Tá aqui. Beleza. Não tem um. Controle PS4 Pro. Que eu não uso. Porque é do God of War. Tá usando o PS4 normal. Ah. Entendi. Ah. Então ele é mais caro. Então. Por isso. Já não quis. Fazer. Entendi. Que né. Vai que. Da BO também. Aí ferrou. sim mas caro tem pra vender é então olha o medo é de começar a usar e super eu te entendo é mais controle para conhecer a dona sobe sobe essa tem mais para vender desas eu usei ontem e vou usar hoje amanhã chegou controle novo e é isso boa essa foi pela amazon geralmente é bem rapidinho as entregas dá mais uma missão completada aqui tem bastante paulo será que alguém aqui na cidade tem chave tanto ver nenhum desenho de chave pelo mapa a gente tem que voltar lá depois que posta licença crianças só vou roubar sua casa aqui rapidinho só que é o baú uma casa roubada desculpa criança você fica bem embaixo de mim que foi doido tá vamos ver se pode ser essa missão aqui que dê a chave passei o rodo na casa opa tem mais coisa tá e rádio já sabe que vai começar a jogar já tem ideia de quais joguinhos vai colocar nas suas primeiras lives que eu mesmo precisar mais um controle que meu o x x show x show a x lixo tá travando os gatilhos então mesmo que eu compre um país 5 futuramente controle ficar no pc boa eu vou na pequena loucura da gente diga 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 diga-se o guer经égio de lal precisa de ocorra servado que levar pra ele eu vejo os jogos que eu gosto de jogar em cinco categorias boa é se você quiser se não se faz suspense aí tem problema nenhum uma categoria podia boa com dias fixos é o meio que faço isso também de terça faça sem discrede de 4 o jogo se for quinta fortnite só sexta e sábado que é dias aleatórios eu posso jogar dpd é rock league ou algum jogo que eu tô jogando e domingo fifa eu acho legal para esse esquema e então quero cara doido segunda lau deus a rã 5 tft tft tenta identificar peraí tô atacando aqui testifáiter não ou nada ver quinta lote aventura sexta lote rpg sábado dorme domingo também boa tá certinho tem que fazer deve ter um modo do lol a entendi então eu acho que você curte lol então só acho se chama de fifa eu chamo de rari eu até perguntei para chamar de rari o rari a rari na rari não é senhora aí gente eu acho que o henrique quem deve estar procurando a lista e achei a lista que ele queria se for a fifa que eu penso se não for tô passando vergonha Se pronuncie, Harry É você? Ah Você me expulsa? Estou fazendo uma bebida Puxei com a lista pra você e quer que pegue as coisas Ah, ok O que eu tenho que fazer agora? Tá bom, Pokémon Escuta, você importaria em coletar os ingredientes da lista por mim? Ah, é onde está essa lista? Saco, viu? Cadê a lista? Essa aqui? Não Lista Duas cevadas maceradas do quintal Um trigo do campo colhido sob o olhar das estrelas E um vagalume Puta merda E como que vai pegar vagalume? Mais forte que hidromel Se ajudar, você pode entrar para a história também Verei o que posso fazer E onde eu pego vagalume? Eu sei que deve ser isso aqui, né? 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 Por que você está chorando, mulher? É... Daí, onde eu pego esses ingredientes? Tá, é o desafio dos porcos? ou nada a ver a nada a ver ao meu deus tá aqui outra servada beleza peguei duas cevadas já outra vagalume e último trigo do campo colhida sobre o olhar das estrelas tem que esperar chegar à noite é isso porque eu acho que o trigo é isso aqui certo também tem coisinha para pegar só que agora vagalume creio que sim e se intrigou é isso aí é só que tem que esperar a noite pelo jeito agora vagalume também onde vou achar vagalume agora vamos geralmente aparecer de noite na floresta né sim só que tem um indício mais ou menos tá pra mim já pegar quando ficar à noite e como que eu pego a vagalume porque eu não sei como que tá no vagalume não tem jarrinho tenho nada eu tenho que fazer que nem posso o bob esponja pegar um me chamo de vagalume vem pegar ai deixa eu perguntar se posso levar você o cego velho vale acho que essas anotações são suas alguma jarra aí por se vira tá ele não pegou levada tá verei o que posso fazer e com que foi pra chegar à noite tem como voar o tempo que nem no harry potter o deus iria dormir só que eu não tenho casinha nasci nessa ilha eu não tenho casa nessa ilha são pobres adareiro tem cama para dormir aqui ó tem campo já dormir dorme aqui na minha cama tô indo já tô pedindo o uber aqui já tô pedindo o uber para chegar até aí ai meu deus tá não vem não vem não que tá calor sai pra lá nossa o cara convida desconvida que isso sai da minha aba sai pra lá basicamente isso tá é só rapidinho dois minutinhos a gente colocar aqui na coste volto já eu vou deixar um pouco mais tarde mais tarde volto já volto já dois minutinhos e já vem para essa água tá 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 obrigado pelo falou pilão com que você tá tudo bem tudo bom tudo na paz seja muito bem-vindo se quiser contínuo como chegou até aqui e pode se apresentar também minha bebida vou voltar aqui à noite então eu não sei como que faz o tempo correr rápido vou nessa ilha é depois de volta o bom que dá pra pegar o atalho do transporte então ficou de noite a gente já volta voando qual que eu pegava os vagalumes esse vai ser um mistério que a gente vai descobrir beleza um correio aí a pra quem não sabe temos como são comandos quando tiver os comandinhos legais tem comandos com informativos de comandos pra zoeira então é uma ótima forma de vocês também interagirem no chat só dois comandos que eu preciso arrumar aí que tá dando erro parar pra fazer isso ainda não fiz eu acho que não vou ser bem-vindo aqui eu só acho preciso chegar o outro lado tá fechado também só que ela baú aqui beleza tem mais nada tem alguma missão aqui deixa eu ver se tem algum ouro mais aqui tem ouro acho que só tem missão do que medo que medo que medo eu estou com o vizinho hoje lá e deixar uma moitinha bom jogo fazer valeu cego pela princesa como sempre ok boa lá vizinha para tudo também e quem não consegue cego velho 3 seguinte da shoutout é só clicar no coraçãozinho e já tá seguindo ele beleza a gente você não é uma criança só uma criança crescida e eu sigo sua inscrita boa rari 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 obrigado ainda tem que cuidar para o seu nome mas é só isso beleza você quer jogador de lau que gosta de jogar lauzinho da que o cego velho segundo ele falou que você ama lol então é você mesmo eu tinha perguntado como se a sua programação mais ou menos é o século coi segunda lau terça lau o quarto lau quinta lau e sexta lau joga 10 anos caraca aí sim eu fiz planejamento boa agora que tem esse negócio aqui tá perfeito da volta à toa beleza tem mais alguma coisa por aqui não então se eu viajar se eu viajar de noite vamos ver vamos ver se fica de noite mas tá certo eu vou fazer todo planejamento do bonitinho a gente tenta seguir o máximo possível é não ficou de noite não ficou de noite ok se não ficou de noite vamos viajar pra caixa aproveita pega se coisa aqui ai só quer saber como faça de noite para fazer a missão que tem aqui o maior jogo não quer o jogo olhou para mim falou não quero o que eu vou fazer a missão que eu vou fazer as missões secundárias aqui no jogo dessa ilha de sky assim que eu pegar todos os artefatos de zoro aí eu finalizo a parte principal da ilha de sky que eu tô achando que eu pegar a quinta pedra vai acontecer alguma coisa aí eu não vou ter paciência de voltar a fazer as missões secundárias sair a partir das mesões secundárias interesse sem porque isso aqui só um tesouro Achei que teria alguma coisa Diferente aqui Tá Então vamos vir pra cá agora É você que está ok em me atacar? Não Acho bom Vem dragãozinho Opa tem alguém aqui Cadê o dragão? Bora Tá começando a ficar de noite ainda não Então vamos fazer essa missão aqui Enquanto ficar um pouquinho mais a noite a gente volta lá pra aquela terrinha Uma carta Que que é isso aqui Tá e qual que eu Ah tá beleza Puxa aqui Deve ter alguma coisa aqui já Que tem É tem baú Fechou Que saco hein Que que é isso Essas pedrinhas Achei que era o palo Sai Dezenove metros aqui em cima Bora pegar o último item Faltante Aqui Vai Evo Vai Evo Só demore não Vai Evo Corre Evo Pula Evo Mais um Mais um Mais um Bora Evo Ai Boa Essa é como invadir aquela casa Que eu preciso entrar E aqui vai ter que ir nadando Que ele vai subir Beleza Acho que até fato Conclui tudo Deixa eu ver Ah até fato Faltar um Beleza Ah não preciso subir tudo aquilo Nada Agora não Da cama Que tinha uma coisa tão especial aqui dentro Tem nada de bom Vamos ir pra cá Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui pra trás Aqui tem três É que aqui depois eu vou vir pra cá, né, de novo Simbora então Cadê? Tá perto? É, mais ou menos perto Não erro, só corre Pula o muro Fechou Corre, corre, corre É, vai ser bem no meio do pântano Ah, então vem que pode ter alguma coisa aqui Ou não Que susto, caraca Que susto do cão Cadê o outro? Caraca, mano Aqui eu mesmo falei, vai ter alguma coisa aqui Beleza Eu mesmo falei, ah, vai ter alguma coisa aqui Beleza, acho que tá escurecendo Acho que agora dá pra assistir Naquela missão dos vagalumes Então bora lá Bora lá Agora que eu vou pegar a vaga lume Cadê o servado? Cadê a servada? Aqui, ó Servarando ao trigo Tá Vagalume Pegou, pegou Tá, vagalume Onde tem vagalume? Gente, onde tem vagalume? Tá, mas qual que pega? Peguei? Acho que eu peguei um Ah, sim, que pega Vamos ver se só é isso mesmo Pronto, coletei tudo o que estava na lista Meu herói Reguarde minhas palavras Essa bebida vai conquistar a terra dos Pictos logo logo Quando eu a fizer, é claro Só isso E eu não vou beber E eu não beberei Tá Eu acho que vou deixar essa aqui pro último Vou fazer as coisas que tem aqui em cima Vou na saída aqui primeiro Deixa eu marcar aqui pra mim vir por aqui Sempre aqui tem barco, né? Vamos pegar o barco Ah, a gente parou nessa ilha Pega as coisas que tem nessa ilha Cadê o barquinho? Bora Pegar o barquinho Ah, eu posso levar o meu dracar? Boa Coutinho Bora Então Vamos, gente Mais rápido Mais rápido Tá Daquele pau Nesse carrinho Marcos Daquele pau Daquele pau Nesse carrinho Marcos Vamos invadir Aqui, ó Tem que tomar cuidado Vamos invadir Vamos saquear Au Eita, preula Não foge não, ó Pode fugir de mim, gente Os caras fugindo, mano Eita Ó, eu pegando fogo e atacando Ok, né? Ah, essa musiquinha de fundo Caraca Tu vai que isso é um inimigo Que vai se escondendo, cara Eles usam uma roupa Muito camuflada Ainda Aproveitar e matar Aquele cara Que tá dormindo O mundo se acabando O cara aqui dormindo Derruba em ele Caraca Chega Vamos voltar pro barco agora Quem voltar pro barco? Ok Oxe, tá Onde tava vindo Essa flechada? Ok Vou pegar as coisas que tem aqui Que é pra isso que eu vim Tá do lado de fora Eu vou deixar passar Nada Vou catar é tudo Hum Beleza Eu tinha visto algum lugar Que tinha esse negócio Explosivo Tinha uma barraquinha Aqui perto Essa mesma Essa mesma Tu 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 Vamo lá No foco nem doido No foco nem doido Saqueando baú Deusa Fota 4 Agora Fota 3 Tá Um já sei onde tá Que é esse carinha aqui O outro Muito novamente Esse cara E o terceiro Tá aqui Ou pode tá aqui Que é que tem até fato Já Vai tá lá embaixo Tem esse da pontinha Mas eu acredito que não seja De riqueza não Tem mais coisa aqui Nessa ilha Beleza Eu gosto de atravessar Essa ponte Essa ponte Linda Maravilhosa Super segura Aprovada Pela Inmetro Tá Agora Vamos pra cá Vamo lá pegar nosso barquinho E a gente vai com a nossa galera Ah a nossa galera Tá tudo esperando Vamo lá galerinha Para gente Tem que dar ré Consegue dar ré gente É isso Tá entalado Não quer sair Ai ai No jogo Maravilhoso Ah não vai pra frente Vai pro lado Por lá tá indo Vamo ver se a gente sai Dez mil anos Depois Pronto Desentalamos O navio Agora Agora a nossa missão É naquele cantinho Vamo gente Velocidade Ah tá Aquela área Dos bandidos Beleza Falei Ué Caraca Gente A gente Vamo ter que esperar Eu aqui Fiquei aqui Fiquei aqui na Coiso Eu volto já Eu já volto Se quiser me acompanhar Podem me acompanhar Acho que ninguém vai vir Ah aqui tem um tesourinho Não 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 Como é que não Perdão Perdone-me É melhor que não me vejam Um capuz vai te ajudar Um capuz vai ajudar Nada meu filho Essa é verdade Aqui é um local de escavação Nem viu Nem viu Que atingiu Vai mais um aí Vai chegar aqui Morreu Aqui pro lado Aqui Sobe aqui Sobe aqui Boa aí Vou Eita Peguei Tem algum tesouro Aqui Interessante Um mapa Tá Então vamos abrir pra ver Se aparece alguma coisa diferente Tá, falta Três tesouros Provavelmente um aqui, o outro deve estar aqui E finalizando o outro Demorei muito pra medir Acho que muita coisa, tá lá tudo embaixo Ninguém me viu, ninguém me viu Essa deve ser a caverna Vou ter que trazer coisa pra cá O problema é, onde tem coisinha da bomba? Ah, calma, você não morreu? Tá Agora encontrar alguma coisa Que dê pra explodir Ai Censa Ah, o rosto tá aqui, ó Achei que estaria junto na caverna Mas não tá, não Sobe aí, vô Só sobe Vai Vai aí, vô Sobe, meu filho Tá Onde tem essa pirozca agora? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui fora Novamente não Bora voltar Ai, ai Ah, deve ter alguma coisa aqui em cima É, tá Não Deixa eu ver se tem mais coisa aqui em cima Caraca, cara Caraca, cara Onde tem Coisa da bombinha? Eu já achei o local da escavação Só precisa abrir agora Ah, tem um lado contrário Não Olha lá, como Como que eu vou abrir um negócio desse? Só que não se abre com isso Só abre Não Preciso de uma coisa pra explodir O problema É Cadê Esse bendito item Ai, 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 ai Tá aqui Não Ah, aqui, ó É disso que eu preciso Caraca Caraca, meu Os coisos também estão escondidos Simbora lá Pegar mais uma pedrinha 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 Esperar Caiu o fogo Saiu o foguinho Senão começa a pegar fogo Pronto Beleza Fechou Tá, aqui não tem mais nada Aqui, mano Esses dois lugares Isso aqui Eu tenho que achar uma chave Que eu não sei onde fica Isso aqui Eu sei que é subterrâneo Também não sei onde fica Ai, ai, ai Mas vamos tentar vir aqui primeiro É melhor que não me beijam por aqui Oita Deixa eu marcar na Só tô de passagem, gente Só tô de passagem Ai, ai Vai não Vai pegar não Aposto que tava atrás de mim Caraca tá atrás de mim tem O momento todo Podia ter chamado dragãozinho Que corrente esse tempo todo Eita Enche de inimigo Já percebi que é de inimigo Tem inimigo? Eu acho que eu passei aqui antes Desculpa Desculpa Então vem Entra Entra aqui Aqui ó Tá Tesouro aqui já consegui Mas vamos matar que eu quero pegar as outras coisas O cara me viu e ficou perdido Tá bom né? Vai Vai Olhar Vai se agacha Ah Perdi tempo Não 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 É mais um ali e acho que finaliza acho que é esse mesmo não pegou na pega da pedra e não quer simplesmente pegar a pedrinha só porque esse cara tá bem em cima vai daí tá de brincadeira que eu tô conseguindo pegar o coiso caraca mano honra que dificuldade para o pala vamos lá na cascata que a gente tenta pegar esse coiso e depois está pegar a riqueza desse lugar aqui do viralejo do tanfigan mas vamos olhar lá depois de viagem vem bichinho bora viajar bora viajar que bizarro só espero que não precise de me jogar de um lugar muito alto e eu vou será que é um tesouro que eu preciso não afunda 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 aí vou fechou agora sobe tá pegando tudo que tem aqui que tem direito eita faltou uma coisinha aqui em se ver que a gente tem que ter que ir pra cá né eu vou ae ae o 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 Vem dragãozinho Fica ai vocês Eu os deixarei viver Sobe Eita preola Tá no pico da montanha É isso É isso mesmo Tá no pico da montanha Acho que é aqui pra cota Pai das fadas Acho que eu estive aqui antes Eu acho Ó tinha o pala em Beleza Daqui a gente começa a descer pra cá Aí daqui a gente tenta ver O negócio do ouro aqui Acho que finalizar essa Ilhazinha Bonita Ai ferrou Ferrou O pouco vai recuperar a vida aos poucos Que pouco eu tenho essa habilidade Ai bichinho Essa aqui é perto do rio Será que libera mais um Ponto de porto Talvez Uma região pontuária É que eu sou bem-vindo 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 O cego abriu a live Esqueci de deixar ele no luck Deixa eu deixar ele lá no luckzinho Cadê o cego Também Eu te amo E não é que eu sou bem-vindo É que eu sou bem-vindo Quebra é o peito Três são grandes E eu sei o carro brilha brilha se estreia com suas casas pra que você estreia com a casa faz o menor sentido tem aqui também a cação tá cheia na cara dura o roblo cara das pessoas vai e último tesouro aqui vai fechou acho que aqui finalizou também a agora vamos pra cá não quero viagem rápida e gente bebo água que tá calor demais turu 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 aqui dentro a hoje a e e e e e e e